Bomba do C10, oficial de amor Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua O carro do amor, tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvados Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os japão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê no seu tempo Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiro, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiro, vamos dar um pião Todo mundo crazy, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua O carro do amor, tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvadão Dona Maria, relaxa o coração Eu levo a galeguinha pra dar rolê com o Japão Eu disse, Dona Maria, relaxa o coração Eu levo as bichinhas pra dar rolê no sertinho do Japão E o chão cê fez, o morar de Uibari, estourado Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paridão, ia convidar a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de raparigo Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paridão, ia convidar a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Bota a pressão, bota a pisei E o Japãozinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do paridão, assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paridão, ia convidar a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de raparigo Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paridão, ia convidar a mulher É sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei, o Japãozinho da caixa Bota a pressão, aumenta o som do paridão E o chão cedei, o moral de um Ibaí Estourado Tava perdido no brega, observando a danada Sem intenção de fazer nada De longe a novinha, só peca De quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo e o coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo e o coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo e o coração Ela roubo e o coração E o chão cedei, o moral de um Ibaí Estourado Deposito da cachoeira Estourado Tava perdido no brega, observando a danada Sem intenção de fazer nada De longe a novinha, só peca De quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo e o coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Relafa a luz, mão pra cima Armada com o bundão Malandra rouba o meu coração Relafa a luz, mão pra cima Armada com o bundão O malandra rouba o meu coração O malandra rouba o meu coração Malandrinha, eu vou meu coração E a liga na maior intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tá mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tá mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Já liga na maior intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tá mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tá mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo essa mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, ela quer sentar na peça Perversa, eu amo essa mania de querer sentar na peça Perversa, eu amo essa mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai no macetinho Já pãozinho da cachoeira Vai lançar aquele modelinho Parecia tempestade, tanto raio que brotou De soca com carinho E toca com carinho Soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá, bichinha safada Cada casa, cada casa, cada casa, cada casa do amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e agulho e fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, do macetinho Jabãozinho da cachoeira, lança daquele futebol Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai, senta na vara, vai, entra aqui na vara Vai, senta na vara, bichinha safada Bota a pressão, bota pra bater no paredão Cada, 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 cada Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada da santa e camira letra Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada da santa e camira letra Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim E o chão cedeis 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 O galopá galopimim Galopá galopimim E o puxando seu cabelito montando gostosinho O chão cedeis 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 Na revoada Tô fazendo história Com a minha clock Minha clock Show Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite Andar com as amigas Achei interessante Que tu tá de volta Aproveita o momento Curte a vida Quer moção de luxo Entra na revoque Eu vou te levar Valera vai postar no Instagram Se não pegaram meus contatos Vamo viver o momento Fudar teu do tempo Se apontar aqui tu deu uma santa Aproveita e faz o pavozim Aproveita e faz o pavozim E quando o pitch é do Escobar Dentro da revoque prata Tocando Escobai As beat Jogando na cara Na mira do fleche da fama Nós mete macha E se passa e tromba Ué Vai Na revoada Tô fazendo história E postando minha glocada Vó 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 Pó Pá 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 Tarara Ramón Nghini Estorado Vó Ei raponzinho Esse barulho meu parceiro da aventura Ei Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira Do Japãozinho Do Japãozinho E o chancelês, o moral de Uibaí, historato Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia E eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira O rapãozinho Aqui só rola coisa fina Vem no baile e rola e ela desce Viva a bagaceira Que hoje eu tô putando Tô sem limite no decote da novinha E ela mexe Vem aqui pro meu colo Que hoje eu tô putando Vou parar de rolar no chão Sei que é luxo e quer sentir prisão Para minha diversão Toro rabo e quer levar ramo Por quê? Porque eu sou puíro Para minha essa morra Da cama no colchão Porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita É gabundo e quer levar tapinha Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia É Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E o rapazinho Rolação 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 Chão Rolação E o rapazinho da cachorro E o chão cedei O morante do Ibaí Estorado Aqui só rola coisa Fim do baile Rola e ela desce Viva a bagaceira E o rio Tuputã Tô sem limite Do decote Da norrinha E ela mexe Do iangue pro meu colo E o rio Tuputã Por parar de ralar no chão Se o luxo Quer sentir tesão E para minha diversão Carrinha de safada Que leva Rambu Por quê? Porque eu sou o Iru Iru Para mim Esse amor Vai na cama Do cachorro Porque eu sou o bagaceiro Se essa quer bonita Quer gabonita Quer levar Tapinha Quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E a cozinha da cajinha Bota a pressão Bota o piseiro Rambu Balação 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 Chama, chama, chama Chama no piseiro Rambu do 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 piseiro Eu tô salindo essa rádio E o Japãozinho da Cajú Tchau E o Japãozinho Bola sendo impor Explúdio E o Japãozinho Foi criminoso Mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado Se o mau elemento Foi vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir o novo ou mais louca Desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática Somar só resultado Diminuir aqui Já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue Já vem no extinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal Só carne de piranha E o Rudão Roivando é tacando fogo no balão Palmeando de loial Está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de ser envolvido Nós é piloto de fogo E o Rudão Roivando é tacando fogo no balão Palmeando de loial Está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo Oi, criminoso Mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado Esse mau elemento Ô vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir um novo Mais louco ainda Desde menor Que a minha escola É minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática Soma só resultado Diminuir aqui Já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque renasceu no sangue Já vem no instinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal Só carne de piranha E o Rudão Roivando é tacando fogo no balão Palmeando de loial Está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo E o Rudão Roivando é tacando fogo no balão Palmeando de loial Está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo Eita menino Irapãozinho Dica Pena Grande pro Brasil Da favela pro mundo Da Cachoeira Zó Foi criminoso Mulher que mulherém Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde É E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas Um cordão de ouro Disposição na pista Dinheiro no bolso Deixa Deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós Só capa de revista Deixa Deixa o bom de passar E fecha com Irapão Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós Só capa de revista Deixa Eu ia pãozinho Bota piseio Abraçando Aquele jeito Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën Ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas Um cordão de ouro Disposição na pista Dinheiro no bolso Deixa Deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós Só capa de revista Deixa Deixa o bom de passar Quem fecha com o Japão Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós Só capa de revista Chama Chama É o Japãozinho É o Japãozinho É o Japãozinho É o Japãozinho Fizeram o fã MC pelo pão Tamo junto Daquele jeito Japãozinho da caixa Eira meu patrão Vai, vai É o pregário do Japão Eita menino Aumenta o som do Parinã Bota a fama E o Japãozinho Balação, 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 balação A pirradinha é safada E gosta de um baseado Quando o colar nos cria Os playboys ficam pirados Safadinha, ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa É vaco, vaco, vaco Essa novinha é safada E gosta de um baseado Quando o colar nos cria Os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa É vaco, vaco, vaco Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Só os playboys doido No parceiro de Japãozinho Vai, vai Jumma Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Então representar embaixo Se moscar na treta É vaco, vaco, vaco E o chancetei O moral de Uibaí Estourado A piratinha é safada E gosta de um baseado Quando o colar nos cria Os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa É vaco, vaco, vaco Essa novinha é safada E gosta de um baseado Quando o colar nos cria Os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa É vaco, vaco, vaco Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Só no parceiro dos boys doido Jum, 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 jum Se moscar na treta É vaco, 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 vaco Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Então representar embaixo Se moscar na treta É vaco, vaco, vaco Maria Ruana Do Ria Pãozinho da Cajú Balassado, balassado Piriceiro do Paredão É na pregada do Ria Pão Turo Rá E a Pãozinho Sem baradou Que pegadou Os cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra A semana inteira Parece até brincadeira Os cinco horas da manhã E eu tô num bar E eu sentado lá É farra A semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei um agudinho Um amanguinho Uma vanguela E eu paguei Cerveja pra ela Já peguei Um agudinho Um amanguinho Uma vanguela Paguei Cerveja pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou E ela me pediu Pra lhe deixar em casa Eu disse Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Toma se pegadou Cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha Uma maguinha Uma vanguela E eu paguei Se beijar pra ela Já peguei uma maguinha Uma gordinha Uma vanguela E eu paguei Se beijar pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a fã E elas me pediram Pra me deixar em casa Eu disse vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Vai de busão Cinco horas da manhã Tem que respeitar Balançando balançando Estourou Tempozinho Boletinha do arroz Tamo junto Fechado com jabãozinho E quando ela chega Para o baile Vestido de bala de réis Era tipo boniquete Destaque na cabra da sexo Poderosa e maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda E o arra da mente brindada Só bebe tequila e chão da na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena E nunca amarela a cena Nunca amarela a cena E o japonzinho Corrou E o chão cedei Suborado de no Imbaí Estourado E tem de áudio de nissão Pode chamar que elas vêm Tá causando suzum Dá um giro de R1 Ela porta Ela roda Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso de bright Ouro 18 quilates Tem Armani Black Bull O perfume é 2x2 E tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o japonzinho Ai meu Deus Olha só Que eu faço Olha só Boletinha do arroz Com Falou Falou O Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no voto Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha, eu quero te ver contente, não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral, o baile do Japão Tu vai sentar no grão, vai sentar, vai sentar, vai sentar no grão Pra sentar, vai sentar, tu vai sentar no grão E aqui na favela, pra sentar no grão E tu vai sentar no grão O novinho Bota a piseira, bota o braçã E o japonzinho do AKG 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 Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo E vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, a peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do corró Chama do briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro Forró Sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Andim Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, Humberto Ribeiro, com o rosto estendido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 rabitão Jogando, 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 rabitão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 rabitão Jogando, 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 rabitão Joga, 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 jogando, rabitão Joga, 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 jogando, rabitão Joga, 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 jogando, rabitão